É a hora de desvendar o mistério de hoje, o mistério da sexta-feira no primeiro jornal. Cadê a Michele Souza? A gente já tá vendo as imagens dessa delegacia, Michele, que a gente tá falando desde o início do jornal. Tá tudo certo nessa delegacia. Tá com o banner, tá ali ó, colete a prova de balas, tem ali algumas algemas, computadores, impressora, todos os objetos que funcionam numa delegacia. O que que tem de errado nessa delegacia, hein, Michele? Tô curioso, conta pra gente. Olha que ali é uma delegacia falsa, viu? Os bandidos ajeitaram toda essa sala aí, pra quê? Pra poder chantagear várias pessoas. Como eles agiam? Na cidade de Novo Hamburgo, que fica na região metropolitana de Porto Alegre, eles faziam perfis falsos aí de algumas mulheres que chamavam a atenção. E aí muitas pessoas caíam naquele golpe, achando que a mulher tava dando bola, dando atenção pra ele. E pedia aí algumas imagens, alguns nudes, sabe, Calian? E aí depois que essa pessoa recebia esse nude, uma falsa, um falso pai dessa tal jovem, ligava dizendo que a jovem era menor de idade e que ela precisava fazer um tratamento médico, ou então chantageando mesmo. Dizendo que se a pessoa não fizesse um pix aí num valor X, em diversos valores, eles iriam prender essa pessoa. E aí muitos com medo acabavam fazendo várias movimentações, vários depósitos pra essa quadrilha e três pessoas foram presas e uma, Calian, continua foragida. Então era uma quadrilha bem estruturada que por muito tempo, aí por vários meses, além de ter essa delegacia falsa, eles movimentavam aí drogas. E uma coisa que me chamou a atenção também, Calian, é que essa quadrilha era tão bem estruturada que pelo menos sete banners, que é aquelas imagens da polícia civil que sempre aparece atrás quando alguma autoridade vai dar entrevista, era de sete localidades diferentes, de pelo menos sete capitais. De Santa Catarina, do Paraná, de Cuiabá, tudo isso pra enganar a pessoa que tava aí achando, que tava conversando com uma garota, com uma mulher, que tava dando atenção pra ele, mas, na verdade, depois vinha a chantagem, viu, Calian? Olha, ô Michelle, realmente só mostra como o crime tá avançando, né? O golpe. Eles primeiro fazem essa troca de fotos, de conversa. A pessoa ali que tá se passando por uma menina, por uma mulher, muito atrativa, e manda uma foto daqui, manda outra de lá, troca a mensagem, depois vem o suposto pai fazendo a ameaça. Olha, se você não me mandar um pix, se você não me mandar o valor que eu quero, eu vou fazer a denúncia. E olha aqui, ó, tô na delegacia, e tem banner, e tem bandeira, claro, todo mundo acaba acreditando e caindo nesse golpe. É realmente impressionante a estrutura dessa delegacia. Parece uma sala de um delegado, como o Michelle falou, esses banners são usados ali pelas autoridades pra tirar fotos, por exemplo, de apreensões, pra dar entrevistas, que os bandidos usando pra chantagem. A nossa equipe conversou, inclusive, com um dos delegados, ou o delegado que tá à frente dessa investigação. Vamos conferir. Alguém apresentar-se como o pai dessa menina, dizendo que ela é menor de idade, que ela está muito avalada e que precisa custear um tratamento. Pra isso, precisa de dinheiro. Quando a vítima não cede a esse primeiro ataque, entra, então, o falso policial, dizendo, então, que os pais procuraram a delegacia de polícia, registraram uma ocorrência, e aí entra todo aquele aparato, né, pra demonstrar que realmente se está no ambiente de uma delegacia de polícia, pra emprestar maior credibilidade ao golpista, e a partir dali, então, começam as extorsões.